Eu acabo de assistir Golden Boy OVA4 e vamos falar sobre isso. Bom, Golden Boy OVA4 é simplesmente espetacular. O quarto OVA mantém o nível de qualidade e temos aqui alguns bons momentos. Dessa vez o Quintaro vai parar em uma escola de natação e lá ele se interessa pela instrutora-chefe e medalhista de ouro olímpico em natação. E a partir daí temos cenas engraçadas, constrangedoras, como já é de costume. E também temos aqui nesse OVA uma cena de natação na piscina bem ousada. Eu gostei desse quarto OVA e pra mim ele é o melhor que o terceiro, porém fica atrás dos dois primeiros. Enfim, minha nota final de 0 a 7 para Golden Boy OVA4 é 6. Esse OVA é espetacular e eu recomendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.